Arthur Lira, né, o que pode, o que aconteceu com Arthur Lira no fim de semana, né, que é o cerco tá se fechando, né, Helder, pro presidente da Câmara e dos deputados, tá se enfraquecendo, isso é bom, né, pro PT, né, se achava que era bom pro PT também o Eduardo Cunha se enfraquecer, deu no que deu, né, mas vamos lá, em cinco pontos o que liga Arthur Lira às investigações sobre desvios no kit robótica, Polícia Federal encontra anotações de pagamentos para Arthur e manda caso para o STF, a Polícia Federal enviou uma investigação sobre supostos desvios em contratos de kit robótica para o STF, após encontrar documentos com citação Arthur Lira, PP em uma lista de pagamentos atrelados ao nome de Arthur. A investigação sobre o desvio em contratos do kit robótica tem origem em reportagem da Folha publicada em abril de 2022. Uma outra lista com citação de pagamentos ao nome Arthur também foi encontrada pela PF, essa revelada pela revista Piauí, confirmada pela Folha. A seguir, conheça elos da investigação e dos investigados com o presidente da Câmara. Quais as ligações encontradas pela PF? Um documento aprendido com o Luciano Cavalcanti, auxiliar direto do presidente da Câmara, lista 834 mil em valores pagos de dezembro de 2022 a março de 2023. Desse total, ao menos 650 mil tem à frente do valor o nome Arthur. O documento mostra a data destinatária do gasto e o nome a quem a despesa está atrelada. São ao menos 30 pagamentos com referência a Arthur. No documento aprendido com o Luciano, aparecem como justificativa dos repassos dessas despesas com hotéis utilizados por lira, passando por gastos com alimentação, como é chamada a residência oficial. Além de impostos, combustíveis, gastos com automóveis e até fisioterapia do pai do presidente da Câmara. Outros pontos da lista de pagamento. Além do nome Arthur, há elementos que indicam a relação dos valores com o próprio presidente da Câmara. Um deles é o pagamento da fisioterapia de Bill, Bill Lira, como é conhecido o pai do político. Consta um pagamento de 4.500 atrelado a Arthur para revisão do Hilux. Como mostrou a Folha, a campanha de Lira usou na eleição de 2022 uma picape Hilux, que também foi utilizada para entregar dinheiro em Maceió, algo que está sob investigação da PF. A descrição de gastos para revisão de uma Amarok. No ano passado, quando Lira disputou a eleição para renovar o mandato do deputado federal, Luciano cedeu um carro de sua propriedade, uma WV, uma Volkswagen Amarok, cor preta, ano 2020, para ser usado na campanha do presidente da Câmara. Compra de pneus para um veículo saveiro. Lira declarou possuir uma saveiro em suas prestações de bem à justiça eleitoral nas últimas eleições. Anotações de valores relacionados ao nome Arthur, com o motorista de Luciano ou Anderson de Oliveira. O caso revelado pela revista POI aponta para 11 pagamentos, cerca de R$ 265 mil entre abril e maio de 2023. O motorista afirmou que os pagamentos foram realizados a pedido de Luciano. E tem várias outras coisas. Um mês, tá? Isso é pagamento de um mês. Imagina só o quanto já não foi pago nessa história. E ainda tem a questão do kit de robótica, que foi comprado por R$ 2 mil e uns quebrados e foi vendido por R$ 14 mil. Isso também é indecente, assim, um negócio absurdo. E a operação da Polícia Federal, que está investigando isso, é muito interessante, que é a operação Efesto, que era o filho de Zeus e era. E também conhecido como o Deus da tecnologia. Tem tudo a ver com essa história, né? Os agentes que realizaram a operação de busca e apreensão no início de junho, os endereços do Luciano Cavalcanti, antigo assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de Anderson Ribeiro Josino de Jesus, motorista do aliado, do deputado, encontrou ali um caderno caixa que foi apreendido na residência de Jesus. Imagina só, cara, caderno caixa. O caderno caixa é um grande indicativo de que tá rolando, sim, toda uma operação ilegal de lavagem de grana, de grana ilegal entrando, grana em espécie. E tem lá no caderno caixa R$ 6 mil para carro Arthur, R$ 844 para pixal moço Arthur. Não pagava nada. R$ 29 mil em favor de Dijair, igual Arthur. E R$ 100 mil para Arthur. Segundo a revista Piauí, os investigadores da Polícia Federal também suspeitam haver uma menção à mãe de Lira, né? E tem outra coisa também, Beze. Esse desgaste do Lira, nessa fraude na venda dos kits de robótica, é bom pra enfraquecer a tentativa do Lira e, consequentemente, do PP em pôr as mãos no Ministério da Saúde. Eles querem o Ministério da Saúde pra eles, porque é um ministério com um orçamento enorme, um ministério onde, se você quiser roubar, é fácil de roubar. É muito simples de roubar dentro do Ministério da Saúde. E eles querem fritar a Nízia Trindade de qualquer maneira. E a Nízia tá aí resistindo, mas sofrendo, se não me engano, até fogo amigo, viu? Parece que Rui Costa havia falado que ela não anda entregando tanto quanto eles gostariam. A questão é a seguinte, a pasta da saúde não pode ser uma pasta que vire moeda de troca com o centrão, principalmente depois daquilo que aconteceu com o governo Bolsonaro, onde tivemos as piores pessoas possíveis no Ministério da Saúde. Pazuello, Queiroga, tá? Nelson Teich, que ficou um mês, não dá pra avaliar direito o que ele fez entre o Ministério da Saúde, mas antes você tinha o Mandetta, que é o cara que acabou com mais médicos, que é um cara que, apesar de se vender como moderado, depois que foi espirrado do governo, tá ali no mesmo nível, no mesmo nível que muitos bolsonaristas. Só não era negacionista. Isso que salva um pouco a pele do Mandetta. Mas tirando isso aí, cara, era um entreguista de marca maior e um privatista que tava ali pra fazer lobby pra plano de saúde dentro do Ministério da Saúde. E a Nízia tá recebendo, sim, essa fritura em fogo brando, por enquanto, mas parece que o centrão quer colocar as mãos no Ministério da Saúde, né? É a menina dos olhos do centrão no momento, queimar a Nízia Trindade pra eles ficarem com essa pasta, e isso definitivamente é algo que não pode acontecer. Se tem uma pasta em que o centrão não pode se envolver num governo lula, é no Ministério da Saúde, mas não tem jeito dos caras irem pra lá. Não pode. Simplesmente não pode. Isso é inegociável. Assim como a educação também, o Ministério da Fazenda, tem algumas pastas ali que realmente que você falou, não pode. É central pro governo, né? A cara do governo tá ali, né? Sim. Nessas pastas. Vai deixar pro PP pelo amor, né? Não dá. É, não tem como. Não dá mesmo. Mas, por outro lado também, nesse jogo aí de correlação de forças, o Arthur Lira está num momento em que ele ficou exposto, né? Está enfraquecido. E agora esse caso dele aí vai ser julgado também pelo STF. Entrou na jogada agora, né? Muito obrigado.